E aí E aí E aí E aí E aí Antes de assistir o vídeo Já deixe seu like e se inscreva no canal Então, vamos fazer esse canal crescer? Acredito em vocês, né? Boa noite, amanhã é a melhor nação nesse mundão A nação rubro-negra que é pro história de flamenguista Sem papar na língua Quatro, não foi um, não foi dois, não foi três, foram quatro Quatro a zero, Mengão Atropelamos O Paraná e agora vamos partir com tudo Pra cima do Palmeiras Palmeiras que Tanto o seu treinador Felipão e a diretoria Já estão com medo do Flamengo Já estão dizendo que o Árbitro deu cartão amarelo Pros jogadores certinhos Que precisava pra desfalcar Tomou cartão porque merecia, velho Não fizesse a falta Não provocasse o cartão E o jogador que foi expulso Ele deu uma sola no peito do jogador do Ceará Quer o que? Cafézinho na cama? Pelo amor de Deus, né? Flamengo mostrou Que Dorival Júnior acertou o time definitivamente Tá com o time certinho Tá com o time alinhado Gostei muito Do Uribe em campo Hoje Mostrou que tá Encorpado no elenco Né? Diego aí mostrando que É nosso Tem que renovar Que a gente precisa dele Vai nos ajudar muito 2019 Todo time tá de parabéns Gostei muito da atuação Apesar da fragilidade do adversário Mas contra o Flamengo Todo mundo joga Né? Vou trazer alguns números interessantes aqui Pra vocês Vou baixar um pouquinho aqui Porque Tá um pouquinho alto, né? Vamos lá Próximos jogos Do nosso Mengão Palmeiras Em casa Né? Sábado agora Dia 19 Às 19 horas São Paulo Fora Botafogo Né? Fora, mas Aqui no Rio de Janeiro Santos Em casa Esporte Fora Esporte Que tá na Região da De Gola Grêmio Aqui Cruzeiro Fora Já de férias Cruzeiro E Atlético Paranaense Aqui Ou seja Quatro jogos Em casa Quatro jogos Fora Sendo que Os nossos jogos Fora É o São Paulo Que é que nem o Golfinho Sobe Faz uma gracinha Depois cai Né? Já Tá mortinho Nós temos o Botafogo Que é aqui no Rio Também pode ser considerado Jogo fora Esporte Que tá na zona Da De Gola Que nem o adversário De hoje Paraná Só o Flamengo Joga sério Que dá pra ganhar E o Cruzeiro Fora Que já tá de férias O restante Em casa É a obrigação Dos três pontos Né? Agora o Palmeiras Só pedreira Encara a gente Sábado Vai tomar uma pancadinha Pra deixar de ser bobo Santos Em casa É clássico Atlético Mineiro Fora Lá em Minas Vai tomar Uma pancada Fluminense Pega em casa Flusão Vai tirar pontinho Do Palmeiras Paraná Fora Lá no Paraná América Mineira Em casa Vasco Aqui no Rio Vascão Vai tirar pontinho Do Palmeiras E Vitória Em casa Ou seja Um, dois, três Quatro jogos em casa E quatro jogos fora Também Porém Os jogos fora É Flamengo Atlético Mineiro Paraná E Vasco Ou seja Temos total chance Os matemáticos aí Que nos davam dois por cento Eu quero ver quanto Que vai dar agora Flamengo Continuar com essa pegada Com essa determinação Continuar com essa vontade Tá Time Ganhou alma nova Com Dorival Júnior Né Mais uma vez Enaltecendo o trabalho Desse treinador Queimando a minha língua Que eu falei que ele tava Ultrapassado Né Tá de parabéns Todo o time Amanhã Folga merecida Pra quem jogou Né E pra quem não jogou Vai ter Um treinamento leve Né No dia de Amanhã E na terça-feira Volta a preparação Visando o jogo Contra o Palmeiras Que lembro Com quatro desfalques Apesar dele ter Um elenco forte Mas são quatro desfalques Que representam Né Que é o Lucas Lima Né O lateral deles O Maxwell Né Lateral Já que o outro Também tá machucado Não pode jogar Ou seja Vai ter que usar Um lateral da base Que isso não quer dizer nada Pode ser que o garoto Entre e jogue bem Né O seu centroavante aí Que tava Arrebentando Fazendo gol pra caramba O cabelinho louro Mas Fez gracinha Quis agredir o jogador Aniversário Foi expulso E Flamengo não tem que tomar conta Tomar conhecimento De adversário nenhum Esses próximos oito jogos É partir pra dentro 3x0 em todo mundo Até o final Pra ser campeão Tirando onda Pra calar essa imprensa paulista Pra calar essa imprensa Anti-Flamengo Galera Se inscreva no canal Deixe seu like Vamos encher de like Vamos bombar esse vídeo aí de like Conto com vocês nação Aqui é a custódia Flamenguista Sem paparralíngua Pra você que faz parte Da maior E melhor nação Desse mundão aqui ó A nação rubro-negro ó 4x0 Palmeiras Me aguarde Inscreva-se no canal E ative as notificações Sabe por que eu tô de braços cruzados? Porque vocês ainda se inscreveram Se inscrevam no canal Vamos fazer esse canal crescer Nem parece que é flamenguista Tchau 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 Tchau